Uma do São Paulo no jogo, Vitor Júnior, rolou no meio pro Alex, sobrou pro que ele sobeu sem querer, Vitor Zina bateu, Rogério Alex! Goooool, Alex! Gol do Coritiba! De uma tabela muito bem intencionada, acabou sem querer sobrando, você viu? O Wellington, o Rodrigo Caio, o chute do Vitor, a grande defesa do Rogério, e aí como de costume, o atacante chega sempre primeiro. E ele chegou com o gol aberto, só deu um tapa pro fundo do gol, o Alex, camisa 10, o oitavo gol do Alex no campeonato brasileiro, abre o placar, o time do Coritiba. Show do intervalo sobre este domingo do Criança Esperança. Alex, bom drible! Então agora foi a vez do Wellington reclamar. É duro essa interpretação do choque que é, o futebol é um esporte de contato, que contato que pode, que contato que não pode. Ó, esse é um contato que não pode, né? Utilizar o braço pra impedir a passagem do adversário, isso é falta. Como fez o William naquele lance. Perfeito, mesmo critério pros dois lados, falta bem marcado. Usou o corpo, beleza, é contato. Usou o braço, é falta. O Coritiba joga de forma muito inteligente, consegue tocar a bola, esperar o momento, você vê que o São Paulo não diminui o espaço, então eles têm tempo pra dominar a bola, virar o jogo, aproveita bastante isso até o Alex pegar, olha e tentar criar a jogada. E tem sido, como só poderia ser, né? O jogador das melhores jogadas do Curitiba. E agora tem a chance da bola parada, o Rogério que é só quatro na madeira. O jogo já tá indo há 47 minutos, ele tinha dado um minuto. Com algumas finalizações aumentou mais um. Partiu o Alex, passou pela barriga! Gol do Curitiba! Essa é aquela falta de cartilha, você vai escrever a cartilha, vamos cobrar falta. Joga a bola no homem, no segundo, o homem da barreira, ela faz a curva, sai do goleiro e vai pro fundo do gol! Alex, camisa 10, 9 no campeonato, o segundo no...